Que bom ter você aqui em mais um vídeo. Preparei com muito, muito amor só pra você. Aproveite agora mesmo e se inscreva aqui no meu canal e clique aqui no sininho ao lado. Assim, toda vez que um vídeo for publicado aqui no meu canal, você será avisada pelo YouTube. Gente, a gente tá sempre procurando a resposta longe, mas na verdade a resposta tá no seu YouTube. Dr. Ray Vídeos no YouTube. Hoje eu vou falar das 5 comidas mais venenosas do mundo. Número 1, a pipoca no cinema. A pipoca no cinema tem um veneno chamado diacetil, era químico antissemédico. Diacetil, ele causa bronchiolitis obliterans. É uma doença terrível, você morre de uma ânsia de ar e ela também causa câncer. Qual é o problema com o diacetil do popcorn? O diacetil do popcorn, ele fica no seu sistema por anos e anos e anos e anos e anos, gente. Então, pipoca, total veneno. Não coma pipoca. Ou talvez procure uma pipoca verde, natural, mas pipoca fora da questão. Ok, gente? Número 2, aquele sanduíche de café da manhã. Aquele sanduíche de café de manhã não tem fibra. Ele não tem fibra. O que acontece? Ele vai... Você pode criar diverticulite. E você pode causar câncer do intestino, úlceras. Cuidado com o sanduíche do café da manhã. Número 3, sopa. Sopa tem 2 mil miligramos de sal, gente. O corpo humano só pode aguentar 500 miligramos de sal por dia. Sopa tem 2 mil. Esquece a pressão alta, esquece o infarto cerebral. Olha, surdez, a pressão dentro da orelha interna fica tão alta que você fica surda. Por isso tem tanta gente surda hoje em dia. Refrigerante, gente. Sabia que o refrigerante tem muitos hoje em dia? 16 onços, o tamanho normal. Tem mais ou menos, gente, 50 gramos de açúcar refinado. Qual o problema com açúcar refinado, gente? 50 gramos de açúcar refinado seria, gente, mais ou menos 200 calorias. No mínimo, gente, o máximo que o homem pode consumir por dia é de 150. E a mulher é 100. Então todas as doenças modernas estão vinculadas com calorias altas. 60% dos hospitais do mundo estarem fechados, se não fosse pelo alto consumo de calorias. Ok, gente? Número 3. Vamos falar um pouquinho sobre a gordura trans. O que seria? Bolacha. Seria bolo. A gordura trans, ela dá uma textura interessante para a comida. Outra coisa, ela dura muito, muito tempo. O problema com a gordura trans, gente, o problema com a gordura trans é que ela causa... Claro, é doença do coração, doença do intestino, mas ela ajuda a trazer a diabetes. Ok, gente? Então, repetindo rapidinho, gente, as comidas mais venenosas do mundo. Bolacha, bolo, gordura trans, que ele pode causar o quê? Diabetes. Número 2. Refrigerantes. Por ter pelo menos 50 gramas de açúcar refinado, o máximo que o homem pode consumir é 150 e a mulher 100. E causa todas as doenças modernas, que nós sabemos. Problemas autoimunos, diabetes, derrame, ataque do coração, hipertensão, tudo, tudo, tudo. Número 3. Não pode comer pipoca. Pipoca, ela tem... A pipoca, ela tem aquele diacetil que causa bronquiolites obliterentes e câncer, gente. O que mais? Aquele sanduíche da manhã não pode consumir, porque não tem fibra. Ele causa diverticulite, úlceras e câncer do intestino. E, finalmente, a sopa. A sopa, ela tem 2 mil gramos, miligramos de sal. E o corpo humano só é desenhado para, no máximo, aguentar 500. E vai causar hipertensão. Esquece hipertensão. É de Suisse Ouvrim, esquece. O que me assusta do problema mais de curto prazo é só ficar surdo. Ok, gente? Então vamos cuidar da nossa saúde, porque eu sou o Dr. Ray, o rei da beleza e o rei da saúde. E eu amo vocês. Porque eu amo o Brasil.